Salve, salve, galera! É Ribas TV gravando. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Seja bem-vindo a mais um conteúdo. Galera, o negócio é o seguinte. Estou aqui no shopping, aqui na minha cidade. Sábado agora eu tenho um casamento, um casamento de um amigo de infância, cara. Para quem não sabe, eu fui criado, nascido no Rio de Janeiro, na capital mesmo. E na minha infância, quase para 12, para 13 anos, eu fui morar na cidade de São Paulo mesmo. Então esse foi o meu primeiro amigo que a gente teve na cidade de São Paulo. Então eu passei toda a minha final de infância, início de adolescência, até a vida adulta, junto com essa galera, que um deles vai casar agora. Então a incumbência hoje, eu vou bem modernão, com um terno da Zara, todo justinho, todo bacana. Normalmente eu uso um sapatênis branco da Zara, só que dessa vez eu quero arriscar e quero comprar um tênis da Nike, um Force, para usar com terno, enfim. Então eu já dei uma olhada na internet. Então o primeiro momento aqui, tem a Centauro, tem umas lojas que é Artwalk, enfim. Eu vou procurar esse tênis, se for bacana, eu já vou lançar um Air Force, num ternão, um Air Force branco, todo branco, com um terno azul, todo estiloso, justinho, enfim. Então hoje o vídeo, nós vamos atrás de um Nike Air Force, originalzão, se vestir bem, nós vamos assim, no casamento. Vamos embora? Mostrar isso em começo para vocês? Seja bem-vindo. Bom, rapaziada, então a primeira loja que eu vou entrar, eu vou ver, é na Centauro. Então é uma loja muito grande, você já vê que já de cara tem as coisinhas interessantes. Então vamos ver se tem o Air Force, que deve ser mais casual, e mostrar para vocês aí da Nike. Vamos embora. Bom, rapaziada, uma coisa que é interessante, eu estava conversando com a moça aqui, esse aqui é bem parecido, mas ele não é um Air Force, então ela estava dizendo que o Air Force mesmo, por isso que eu até coloquei no Google, foi bem complicado de achar. Então ela explicou para a gente que é só na loja da Nike, no site da Nike ou no Nightwalk. Então tem algo parecido aqui. Então se não achar e tudo. Então tem esse daqui, que está R$ 550, ele tem mais plataforma, e tem esse daqui por R$ 500, que é o mais normal. Mas vamos ver. Um Air Force então aqui, na loja Centauro, não tem. Obrigado, moço. Por nada. Depois eu volto aí. Tá bom. Valeu. Seguimos então em busca da nossa peregrinação. Já viu que tivemos uma informação importante, tá? Então é bem difícil achar a força. Então vou passar para vocês. Então foi que, o que eu coloquei no Google eu vi bem difícil mesmo. Então, na Artwalk, né? Então ela tem autorização de comercializar, ou no site, ou em uma loja física da Nike. Então, logo, ó, Centauro está aqui, ela está aqui, e logo aqui em cima tem uma Artwalk, que é uma loja que eu gosto muito, é só coisa de Jordan, enfim. Então vou virar a câmera e mostrar para vocês. Então, rapaziada, é essa loja aqui, é uma loja top de linha. Ela tem tudo do Jordan, se você olhar aqui tudo, as paradinhas, tudo, os tênis, a parte da Nike, Jordan, enfim. Então vamos entrar, vamos fazer um briefing aqui, ó. Ó, só uso isso, mano. Inclusive eu estou usando o Jordan, se eu for usar alguma coisa, eu mostro para vocês, ó. Só de Jordan, vamos ver aqui, se a gente tem alguma coisa. Aí, ó. Bom, vamos entrar na loja, para ver o que a gente encontra de interessante aqui, do que a gente está procurando. Bom, rapaziada, está ele aqui, ó. Esse daqui, você vê que é parecido, mas, cara, tem que ser o fóssego. Então, tem aqui, pelo que eu vi aqui, está o mesmo preço do site. Está R$ 800,00. Eu quero todo branco, para usar com terno. Então, foi o que a gente escolheu. Então, tem, ó, tem bastante opções aí. Olha esse, cara. Esse está bem da hora, o tecidão. Acho que ele está R$ 800,00. Mas, olha esse daqui, velho. Esse aqui eu gostei, hein. Mas eu acho que todo branco fica mais style. Vamos embora. Tem esse, mas é um Air Max. Acho que não, né? É. As opções estão aí. Rapaziada, está aqui, para falar a verdade mesmo, cara, o tênis no pé é style. Olha lá. Está aqui, ó. Mas, velho. Como conforto, os tênis normal, mas você está acostumando, né? Eu acho que eu vou comprar esse aqui, velho. Vamos embora. Seja que Deus quiser. Vamos embora. É nóis. Bom, rapaziada. Então, a missão foi dada. Está aqui. Missão dada. Missão cumprida. Compramos o Air Force que a gente queria. Então, está feito. Agora, vou mostrar o resultado final. Meteu o tornizão. Espera aí que eu vou virar a câmera. Bom, como eu passei para vocês aqui, missão dada. Missão cumprida. Compramos o Air Force todo branco. O interessante é que foi bom. Eu tinha visto na internet. Eu posso até colocar aqui no site da Nike. Só que eu optei em comprar fisicamente, porque para experimentar, para saber se está tudo certo. O tamanho acabou que foi. Eu pensava que eu ia utilizar o número 11, que eu estou usando o número 11, que é o 43. Acabei pegando o 42, que é o número 10. Então, porque ele é uma forma maior. Beleza, galera? Então, quem sabe no próximo vídeo, vocês acompanham. Então, esse vídeo vai ser rápido, que é Comprei o meu Air Force. Então, os próximos vídeos vão ser eu me preparando para esse casamento em São Paulo, que vai dar o que falar. Eu vou mostrar eu todo na estica, com ternozão azulzão, todo pomposo, com esse tênis aí Air Force, que eu já queria faz tempo. Beleza, galera? Então, está dado. Missão dada. Missão cumprida. Então, se você gosta dos nossos conteúdos, se inscreva no canal, deixe o like. Está no meu Instagram, que é a Ribas TV. Está aparecendo aqui. E lá a gente já faz os stories. Tem até stories que eu fiz. Acho que eu vou colocar aqui os stories que eu fiz, já vestindo e experimentando o Air Force. Beleza? É Ribas TV. Mostra o que você quer ver. E hoje, vim no shopping, vim na Art Walk, comprar o Air Force. Obrigado. Fui.